Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. Hoje é alerta vermelho, pessoal. Tudo caindo, o mundo inteiro caindo. E aqui no Brasil, até o índice do dólar caindo. Geralmente, eles têm uma correlação ao contrário, né? Quando um desce, o outro sobe. Hoje, os dois despencando também, ok? Vamos dar uma olhada, começando pelo mini índice. O mini índice fez o movimento clássico de queda, batendo a terceira banda naquele horário das 11h30 e meio-dia, mas não teve força para voltar. Está voltando agora às 12h30 da tarde. E nessa queda, não deu movimentos bons em entrada por venda, tá? Preço um pouquinho truncado. Uma queda truncada, não aquela queda lisa, né? Só deu entrada aqui nos 5 minutos que operou pullback na LTB clássica. Vamos dar uma olhada aqui, então. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem as datas e informações sobre o curso. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, já convido você para se inscrever no canal. E saiba que a gente tem vídeos diários de análise day trade, vídeos de conteúdos e vídeos de morning call. Então, ative o sininho para ser avisado e não perca os vídeos. E dá aquele baita joinha no vídeo para ajudar o canal. Toda vez que você curte esse vídeo, o YouTube espalha mais e me ajuda bastante. Vamos lá então para a análise day trade do dia de hoje. Vamos analisar primeiro o nosso mini índice. Hoje não, um gap bem pequeno, quase irrelevante aqui. Aí o preço subiu de manhã até ali às 9h30 da manhã e aí começou um movimento de queda forte aqui. Então, vamos ver as métricas. Da máxima do dia de hoje para a mínima até agora, ele já caiu seus 2.500 pontos exatamente. Lembre que o índice em dias normais vai andar entre 2.000 a 2.500 pontos. Então, o preço hoje atingiu, né? Mas aqui pelo meio-dia, final da manhã, 11h40, meio-dia, ele chegou a bater na terceira banda de VWAP, né? Quer ver? Deixa eu mudar aqui, ó. Bateu na terceira banda, dando indicação que ele ia reverter. Mas ele continuou beirando ali a terceira banda, não conseguiu romper e agora está fazendo uma correção, né? Tá, ó, já acabou de cruzar as médias aqui. Então, já vou aproveitar e ir direto aqui para o cruzamento de médias, tá? Então, é o seguinte aqui, ó. No cruzamento de médias hoje, deu uma entrada aqui de manhã, ó. Quando cruzou as médias aqui, às 10h30 da manhã, né? Ele não fez uma vela de tanta força, fez uma vela de indecisão. Ele fez duas indecisões aqui, né? Então, não é tão fácil de entrar aqui. Depois, sim, ele acelerou. Então, quem pegou aqui, ó, uma venda nessa região aqui, ó. De novo, né? Essa entrada não foi tão fácil, porque o preço, ele não fez um quendo de força aqui, né? Ele teve volume, ó. Teve volume, o MACD também, né? Tudo bem, quem entrou vendido aqui, ó, stop caro, né? R$5,60. E trouxe aqui até a primeira banda, né? Pegando R$85. Então, conseguiu até uma operação boa aqui. Mas, de novo, uma entrada difícil de entrar, porque estava muito indeciso o preço aqui, ok? Depois, o preço continuou essa queda aqui, ó. Mas, com entradas mais difíceis por cruzamento, não teve. E agora, ó, como eu falei aqui, ó. Agora, no início da tarde aqui, ó. Às duas e meia, ele está cruzando para cima, dando uma... Ó, quendo de força no cruzamento. Entrou aqui, ó. Quem está comprado aqui, ó. Deve pegar o movimento aqui até a banda de VWAP. Uma saída cautelosa seria aqui na primeira banda, né? E quem for mais agressivo, puxa aqui até a VWAP, porque o preço sempre volta para a VWAP, né? O bom filho sempre volta à casa. Sempre não. Ele tende a voltar, porque o preço sempre volta para a média, né? Então, essa é a nossa ideia, que o preço acaba voltando para lá, ok? Então, daria para pegar aqui mais uma operação aqui de R$100, se tudo correr bem aqui, ok? Já no gráfico de um minuto, o mini índice estava meio chatinho de operar hoje, tá? Deu algumas entradas ali, mas o preço não estava fazendo entradas claras, assim, nos cruzamentos, né? Eu não conseguia ver um quendo de força. E, geralmente, quando eu não vejo quendo de força bem no cruzamento das médias, pode até ser um quendo depois, né? Eu acabo não entrando nessas operações, tá? Evitando aí, né? Se tornar um passageiro da agonia. É o que aconteceu hoje, tá? Ele até deu algumas entradas, mas deu mais entrada falsa do que entrada certa, tá? Então, dia um pouquinho agressivo, dia chato de operar no minuto, não deu entradas claras aí de operações aí, ok? Como eu falei para vocês, ó, quem operou nos 5 minutos, né, ó? Vamos voltar para o gráfico limpo aqui, ó. Quem operou nos 5 minutos, operou a clássica LTB, ó. Pavio com pavio, topo com topo aqui, ó. Traçou LTB, aí sim, pegou entradas aqui por Pubeck, ó. Entradas de 800 pontos aqui, ó, entradas longas aqui, ó, essa última de mil pontos. E pegou mais uma aqui de 600, quase 700 pontos aqui, né? Então, pegou três entradas bonitas aqui, ó, né? Por Pubeck nos 5 minutos, né? Então, quem gosta de operar desse jeito, né? Ou senão, quem operou o Renko maiores, 20Rs ou 25Rs, também teve chance de pegar essas entradas aqui. Já quem operou o Renko 5R, hoje o dia é ruim de operar no 5R também. Aqui a gente, a gente opera aqui, né, o Ondas de Choque aqui, ó. Também, dia truncado, deu alguns movimentos bons ali, né? Mas aquele dia que você pega três, três entradas, duas entradas e a outra você stopa, tá? Então, não é tão fácil de operar, não é aquele movimento contínuo de queda, né? Deu entrada, sim, ó, deu entradas aqui, né, nessa queda aqui, mas você pegava lá três, quatro, duas, três entradas e na terceira, quarta era estopado, tá? Mas mesmo assim, deu pra fechar positivo aqui o dia, mas aquele dia que você ganha, ganha, devolve, ganha, ganha, devolve, não é tão agradável de operar, ok? Não é tão limpo assim o movimento, ok? E o dólar também, ó, vamos pegar o dólar dos 5 minutos, vamos pegar um gráfico limpo aqui, ó. O dólar lateralizado, né, dólar lateralizado aqui, ó, fazendo um movimento de zigue-zague mais longo aqui, né? Mas ele tá andando ali, ó, vamos fazer a métrica aqui, ó, teve gap de baixo, não fechou gap, 16 pontos. E aí, ó, da máxima do dia de hoje pra mínima agora, o que ele tá fazendo agora, andou 52 pontos. Lembra que o dólar anda de 80 a 100 pontos, né? Então ele tá lateralizado, né? Se eu pegar aqui as bandas de VWAP aqui, ó, ele tá entre as duas primeiras bandas. É agora que rompeu a primeira banda aqui, né? Nos 5 minutos, deu entradas por cruzamento aqui, ó, só a partir aqui do meio-dia, tá? De manhã é chato, a partir do meio-dia deu uma entrada de compra aqui, de 15 pontos. Depois uma entrada de venda aqui, ó, pegando de banda a banda mais 15 pontos, né? Deu duas entradas legais, 30 pontos do dólar, excelente, né? Mas também, né, só para quem entrou agora, quem ficou tentando entrar de manhã, né, de manhã, só tomou ele, né, ficou aguardando entradas que não teve aqui, ok? O dólar também no renco, no minuto, também não foi muito legal de operar não, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui então no mini índice aqui, ó, né? O nosso mini índice, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 5 minutos. Então, hoje ele amanheceu, subiu um pouquinho, despencou e agora tá corrigindo, tentando corrigir lá o seu 50%. Vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos até deixar marcado aqui já, ó, tá? Olha aqui, ó, né? Então, ele pode ser que volte aqui até a região aqui dos 102 mil pontos aqui, ok? Tá? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada então o que aconteceu com a Petrobras, né? Olha aqui, ó, a Petro, movimento parecido, né? Subiu de manhã e agora despencou e agora corrigindo aqui também o seu 50%, né? Olha a Vale, mesmo movimento, né? De manhã despencou, pena que no índice não deu esse movimento forte assim, né? Ele ficou, né, um movimento mais truncado aqui, né? E agora corrigindo, ó, a Vale já corrigiu aqui, né, ó, vamos pegar aqui, ó, olha lá, ó, né, ó, a Vale já corrigiu os seus 50% e acabou de fazer o mercelela cadente aqui, né, já perdendo a força pra subir mais. O Itaú também aqui, ó, mesmo movimento, mas o Itaú só caiu, subiu, mas despencou agora, tá? E o Bradesco aqui também despencando aqui já há dois dias em queda aqui, né, os bancos aí com, né, com informações aí negativas aí despencando, tá? Então hoje todo mundo caindo, ó, o Bradesco 2%, Itaú 1% nesse momento, a Vale 0,5% de queda e a Petrobras 0,60% de queda. O dólar também 1,26% de queda aqui, ó, porque o dólar gap de baixa caiu, recuperou e despencou tudo de novo, né? Então os dois hoje, o dólar e o índice em queda hoje, o dólar, o índice recuperando agora nesse momento, né, com uma queda de 0,77% aqui, ok? Tá, então hoje o mercado tudo em queda e gráfico chato de operar hoje, hein? Algumas entradas, mas mais chance de tomar stop do que tomar gain, né, então é dia ruim de operar hoje aí, tá? Vamos dar uma olhada agora no mundo inteiro o que tá acontecendo aqui, ó, primeiro no mercado Forex aqui, ó, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no mercado Forex agora, tô aqui na plataforma XStation 5 aqui, ó, na dupla de moeda EURSD no gráfico de M5, né? Nesse horário das 3 da manhã aqui, ó, até agora as 3 da tarde, então durante a madrugada ele subiu, recuperou aquela queda aqui do, né, do final da noite de ontem E hoje de manhã, a partir das 9 e meia, ele despencou numa queda, né, uma queda forte aqui, né, tá? Deu entradas por cruzamento e por pullback aqui, tá? E vou começar a gravar vídeos também pra operações scalp no gráfico de M1, né, no EURSD. Vamos fazer uns testes aí, operando micro lotes aí, ok? Fica novidade pra vocês aí, certo? E aqui, ó, no US100, que é o Nasdaq, olha aqui, né, o preço hoje aqui, ó, lateralizado depois daquela queda forte de ontem aqui, ó, ontem uma queda forte aqui, hoje lateralizado. Ele perdeu aqui o fundo, né, ele perdeu esse fundo aqui, ó, do 11.712 aqui, né, e agora virou resistência, né, tá tentando voltar e não consegue. E o US500, que é o USP500 também, depois de uma queda forte ontem aqui, lateralizado, e aqui ele tá tentando romper este fundo aqui agora do 3.800 aqui, né? Tentou romper de manhã e agora recuperou um pouquinho o movimento aqui, mas o preço também é chato de operar aqui, lateralizado, né, não deu muitas oportunidades de operação aqui hoje no US500 aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui como que tá o mercado de criptomoedas, tá? Primeiro começando pela Bitcoin aqui, ó, olha a Bitcoin lateralizado bastante tempo aqui, né, estamos aqui desde o dia 12 de junho, né, depois daquela queda forte aqui, ó, e nesse momento aqui, ó, o preço que estava na parte de cima do caixote veio caindo, caindo e agora está testando o fundo ali, ó. Hoje aqui, ó, testando o fundo, uma, duas, três, quatro vezes testando o fundo e tentando romper a região do R$19.900 aí, né? É, atento, atento aí, pessoal, pra Bitcoin e pra Ethereum também, ó, mesma coisa, estava na parte de cima do caixote na última semana e ontem começou uma queda e hoje confirmando essa queda e já chegou no fundo do caixote também, né? Deve começar a testar o fundo aí do 1.076 dólares aqui, ó, que é o Ethereum nesse momento aqui, tá? Também complicado de operar aqui essas criptomoedas. E vamos dar uma olhada no mundo inteiro o que está acontecendo aqui, ó, deixa eu pegar aqui o site do CNBC, né? Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui primeiro. É, ó, mercado DAX da Alemanha, índice DAX da Alemanha, né, em queda forte de 1.73, Reino Unido aqui, ó, 0.15 de queda, tá? Melhor, a Ásia aqui, ó, índice Nikkei também, queda de 1%, a Shanghai 1.40 e Hong Kong 1.88 de queda aqui, né? Mercado americano também, né, nesse momento agora recuperando, estava vermelho agora há pouco, já recuperou aqui, né? Dow Jones em alta de 0.60, SPQ em 0.20 e Nasdaq 0.14. Eu tinha visto faz 20 minutos atrás, estava tudo vermelho aqui, ok? Olha aqui o petróleo Brent também, queda de 0.73, nesse momento o barril Brent 117 dólares, né? Lembrando que o barril Brent é uma referência a Petrobras, então para quem opera mini índice é importante acompanhar o petróleo Brent, porque se cai o petróleo, cai Petrobras e pode cair nosso mini índice, ok? Vamos dar uma olhada aqui no mercado Forex, Ásia aqui, ó, dupla de moeda, dólar e yuan da China, nesse momento em queda de 0.10, dólar JPY e E do Japão em alta de 0.32, brasileiro opera bastante esse ativo aqui, né? E dólar australiano com dólar em queda de 0.3 aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Forex europeu, euro SD a gente viu agora em queda de 0.70, né? Libra dólar 0.4 de queda e euro libra em queda aqui de 0.2 e dólar franco suíço em queda de 0.2 também. E as criptos como a gente viu, né? Caindo aqui o Bitcoin nesse momento, caindo 0.9, beirando ali a região dos 20 mil dólares, né? E o Ethereum também em queda de 4.16 aqui, beirando a região ali do mil dólares aí e 107. Ok, pessoal? Lembrando aquela dica sempre, né? Assista essa aula, pegue o replay do dia e vá praticar. Hoje é um dia que eu acho que é até bom pra ver se consegue pegar aquelas entradas por pullback, mas assim, ó. Operar purinho, purinho LTB pra pegar pullback ali, se você colocasse a média 9 ali, deu até entradas ali, tá? Mas não é tão fácil de entrar ali no M5 ali, né? Pegar uma queda daquele jeito, né? Então, geralmente os setups que eu uso, que é o cruzamento no minuto e o pullback no Renko 5R, no caso no índice, hoje não deram muitas entradas boas, né? Deu mais chances de entradas ruins do que entradas boas, ok? E eu tentei pegar ali ao meio-dia a volta à casa e ele não voltou. Ele continuou a cair. E agora, os 12 e meio que ele tá voltando pra casa, é aquela hora que eu já não entrei, né? E eu perdi a entrada, ok? Certo, pessoal? Então, tem que praticar, não é fácil, né? Análise gráfica, análise técnica é analisar padrões do passado pra tentar prever o movimento futuro, né? Mas o futuro ainda não tá escrito, então a gente tem que tentar em cima de notícias, em cima de mercado estrangeiro, em cima de petróleo, minério e também em cima ali do gráfico pra tentar saber pra onde vai esse preço, se ele vai subir ou vai cair. Esse é o nosso desafio, né? E a grande diferença entre o iniciante e o profissional, porque os dois têm dificuldade de entrar na operação, né? Porque todo mundo está analisando o gráfico do passado e está especulando a notícia do presente pra tentar acertar o movimento futuro, tá? Então, a entrada é difícil pro iniciante e pro profissional. A diferença é que o profissional, ele tem manhas de esticar o stop e fazer preço médio pra tentar corrigir aquela entrada errada e salvar a operação, né? Já o iniciante deu o seu loss no dia, ele aceita a derrota e cai fora, ok? E esse é o certo fazer mesmo. Em cima da sua gestão, se você planejou, aceita a derrota e cai fora, ok? É mais difícil sim, mas não vai ter perdas grandes, porque o profissional, quando erra, ele erra feio, né? E o prejuízo é grande. Então, atento, atento, né? Não tem setup mágico, não tem jeito mágico de operar. Tem sim, dedicação, tempo de tela, experiência própria, pra você poder saber que dá pra acelerar ou tem que cair fora da operação. E aquela frase que eu sempre falo, sem compromisso com o erro. Tá vendo que vai dar errado? Cai fora o mais rápido possível e fecha a operação, né? E sem olhar pra trás, tá? Sem compromisso com o erro. Ok, pessoal? E se você é novo aqui e ainda não me conhece, eu já convido você pra se inscrever no canal. E ative o sininho, porque todos os dias temos vídeos de abertura de mercado no Morning Call, vídeos de conteúdos e vídeos de análise day trade. Vídeos diários, três vídeos diários pra você. Tá? Então, ative o sininho pra ser avisado pra não perder os vídeos. Certo? Que vai ajudar bastante nas suas operações. E dá aquele baita joinha no vídeo. Dá aquela curtida. Clica no like. Dá no joinha lá. Ajuda, né, a espalhar esse vídeo. Porque o YouTube só espalha esse vídeo se você curtir ele. Então, por favor, dá um like e me ajuda a que outras pessoas, com o mesmo interesse que você, assistam também esse vídeo. Ok? Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo. Ajuda bastante eu saber se eu estou indo no caminho certo. Certo? E compartilha com seu amigo que está bem perdido. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí